Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair Da cama, no passarinho o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Não saio mais, eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo só o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo só o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Saio mais, eu não fico legal Na bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você Só você, espera só Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo só o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou Sou Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço 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 Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço